Fala rapaziada, deixa eu contar essa história desse X1, olha esse cara se fingindo ser boteco rapaz Aí eu já dei logo mais na cabeça dele pra ele tomar vergonha na cara e procurar trabalhar Aí rapaz o cara se fingindo ser boteco mano, e o pior que no começo aí nesses dois áudios eu tava acreditando e comecei a brincar com ele né Daí uns peitão nele aí, uns puxadão nele aí, só na... metendo a move pra cima dele e tal E eu achando que ele era botecão mesmo, ele tava até rilando assim na frente dele paradinho e ele não acertava tiro em mim Ele fingiu até que bem cara, que aí ele dando tiro na parede né, pra não pegar em mim ali no... E dando só peitão e eu acreditando E até que a gente foi aí ó, pro terceiro round e o que ele vai fazer, ele vai puxar arma de boteco Aquela arma nova que a Garena botou aí, essa arma de... como se fosse um lança-granada Um lança-granada atributado, vamos dizer assim Que não sei o que tem na cabeça da Garena que ela bota tanta arma de explosivo né mano Que lança-granada, não sei o que dá na cabeça dele Mano, parece que eles querem que a gente deixe de jogar o jogo mano Que isso é muito chato velho Olha que desgraça essa aí mano Olha essa porcaria de ar mano A Garena só que é meio que a gente... Deixe de jogar esse jogo mano Não é possível, não faz sentido Aí... A gente foi pro quarto round aí né E ele ainda não fingindo né, segundo o Tecão Provavelmente ele tava... Eu não sei se era algum influenciador, algum... Eu nem vi o nome né Até agora eu nem vi o nome Não sei se alguém tava gravando o vídeo Mas eu acho que talvez ele queria gravar algum vídeo E dizer assim, ah deixei o cara fazer quatro rounds e olha no que deu Fingi ser boteco e tal Ele tava fingindo, aí eu puxei 12 e aí você vai ver que ele já vai mudar a atitude dele dentro da partida né Ele já vem já numa movimentação Botando gelo agachada porra toda correndo mais rápido do que a desgraça Olha a move metendo a move Parra, me deu um peitão ali Botando gelo rapidão Gelo agachado Não acredite nesses caras se fingindo ser boteco, mano Toma cuidado com esses caras Que eles tão só na maldade Aí rapaz, esse cara aí Esse cara aí me deu outro peitão Ele me deu mais um peitão Aí me matou aí Só no peitão, miserável Ainda me esparcou ainda Dando um tiro Dando um tiro em mim Eu vou ter que dar Vou ter que dar na cara desse vagabundo Que ele tá pensando que é Aí eu já fui no ódio, né Cadê tu? Tá bom então Fica dando peitão Eu não sei se tá Peitão não, vagabundo Toma Toma na tua cara Vagabundo Toma, toma Já fui logo na Tá ligado Não vou te dar peitão não Tava nessa configuração ali Tava configurado Tudinho pra jogar de 12 mesmo, né De arma de 12 Não tava configurado pra jogar de Por exemplo, de um Que aí ele me deu só uma na cara Que eu atirei primeiro também, né Não faça... É... Não é que... Tem um jeitinho ali Você atirar primeiro e dar cá Pra ter que puxar na direção certa Mas aí Ele puxou o deserto, né Então toma, vagabundo Que é o pai E é isso aí, rapaziada Esse aí é o cara que tava se pedindo Ser poteco E tamo junto Toma na...